Boa tarde lagartixas e jacarés Meu nome é Nelson Ferreira Tumeira Esse é o canal Sem Fôlego Estamos mais uma vez no A Piano No Diário 24 Rada Vinheta Depois de sábado Dia 10 Durante o carnaval a gente foi fazer aquela Trail Trip Onde corremos de Água Peça Até a Cascada Da Nascente do Rio dos Sinos Voltamos Descobrimos uma nova trilha E aí agora ela não é tão Um bate e volta O final dela tornou-se Circular Segundo o caminho Folguei no domingo Folguei Segunda E voltei hoje Fazendo 9km Beleza? Sigo aqui Mais tarde eu volto pra falar com vocês Feito! Amiguinhos Fechou por hoje Terminamos mais um Diário Diário 24 24 Deixar mais um Diário Beleza? Por hoje é só Fiquem ligados nos próximos vídeos E... Tchau!